Galera, já que comecei esse vídeo, eu queria falar que eu tô, desde as 8 horas da manhã, apenas parando pra almoçar a última hora da linha, ali, pra fazer isso funcionar. Então vai funcionar, vamos gravar! E aí, pessoal, isso é o seu gostoso de hoje, mais um vídeo do canal. Para o próximo, galera, vídeo de hoje, vamos falar aí de como lidar com o template, os presets, aqui no Alimotion. E é um processo extremamente complicado pra poder entender como isso funciona. Tanto é que eu vou fazer ele funcionar através de uma gambiarra e vamos parar de rolar, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu preciso que você tenha o seu Alimotion aí e que ele já esteja com uma informação aí ativa, ok? Então basta você vir nas configurações dele aí e ver se o armazenamento, cara, ele tá habilitado. Se você já fez alguma edição nele aí, provavelmente já tá habilitado. Mas caso não esteja, vai nas configurações do seu aparelho, procura por aplicativos, clica no Alimotion e você vai emprestar a telinha. Aí você vai vir aqui em permissões e vê se o armazenamento ele tá ativo, se ele tá desse jeito, ok? Você tem duas maneiras pra poder importar projetos aqui no Alimotion. A maneira gratuita que eu vou mostrar nesse vídeo e apaga, eu comentei em outro vídeo aí. Seja como for, você foi lá e fez o seu projeto ou você quer fazer um projeto pra compartilhar. A primeira dica que eu vou dar é que você deixe todos os arquivos na mesma pasta. Então, eu fui lá e quis editar um vídeo ali que ele vai ter uma imagem e ele também vai ter uma música de fundo. Esse app que eu tô usando pra ver essas pastas aqui é o Zarchiver, download gratuito na descrição. E eu não vou usar o Sfile, né? Porque o pessoal tá meio grilado ainda com aquele outro assunto. Mas enfim, por que você precisa fazer isso? Porque pra pessoa que você foi ver o projeto, precisa ter uma pasta com o mesmo nome, com os mesmos arquivos aí no mesmo lugar. Então, o que eu recomendo seria você vir aqui no começo, clica em novo, cria uma nova pasta, coloca um nome aí. Depois você envia pra pessoa aí esses arquivos também. Ou você pode simplesmente segurar aqui, clica em fazer um zip, né? Compactar para zip. No meu caso, já existe. E você pode compartilhar essa pasta com a pessoa, depois ela recebe, vem aqui e extrai ela no mesmo lugar. Pra poder extrair isso aí seria bem simples, olha só, eu tenho ela aqui, eu clicaria, clico em extrair aqui. E é legal, né? Vai ficar direto como essa pasta. Os arquivos que você vai ter de template aí do Alimotion, eles são nesse formato, são em XML. E o XML, ele só vai armazenar ali efeitos, só vai armazenar movimentações, toda parte que não envolve mídia do seu aparelho, porque isso aqui é uma função gratuita, a função paga já faz tudo isso de uma vez. E aí você vai baixar esse arquivo XML, e aí que vem o pulo do gato, beleza? Beleza? Muita gente tenta vir aqui e compartilhar esse arquivo com o Alimotion, clicando nele, aí. E esse erro, ele tá aparecendo pra muita gente. Comigo, cara, na sala, nas 5 horas que eu tô testando, algumas vezes aparece, outras não. E um jeito aí, cara, uma gambiarra que eu achei pra resolver esse erro, é o seguinte. Você vai pegar esse arquivo aqui, e você vai compartilhar ele com algum contato do WhatsApp. Eu sei que é meio louco, você pode inclusive compartilhar esse lá com o WhatsApp do canal, cara, já que dificilmente eu tô olhando lá muito. Mas enfim, você pode compartilhar aí com qualquer pessoa, e clique em compartilhar, envia aí pra algum contato, dá um ok aí. E legal, tem até uma série aqui de arquivos que eu já andei testando, beleza? Pra quem não sabe, o WhatsApp do canal é esse daqui, olha. Não vou levar o WhatsApp do canal, mas deve estar aparecendo um card aí agora. Enfim, o que acontece é que você vai fazer o seguinte, você vai clicar e segurar nesse arquivo aí, depois que você enviou. Vai vir os três pontinhos aqui em cima, vai clicar em compartilhar, e aí vai aparecer o Alimotion novamente. Aí você clica no Alimotion, e aí apareceu que o projeto foi importado, cara. Que já é um negócio muito bom, mas vamos ver se realmente importou alguma coisa lá pra dentro. Então, olha só, notem aqui que eu tenho alguns projetos, e eles nem estavam com a thumbnail, né? Foi até dois testes que eu fiz agora, eles estão carregando. Esse template, eu vou inclusive deixar o vídeo do jovem que tá aí pra vocês darem uma olhada. Ele postou no YouTube, e muita gente tem postado templates aí, cara. Com o arquivo direto, ou apenas o XML, você pode pegar e utilizar dessa forma aqui. Apenas pra demonstrar que eu posso fazer isso aí, não apenas com projetos inteiros, mas com elementos. Olha só, não tenho nada aqui, né? Eu vou sair. Eu recomendo deixar o Alimotion aberto quando você for fazer esses testes. Olha só, eu vou pegar, por exemplo, esse daqui do meio, vou clicar em compartilhar, vou clicar no Alimotion, ó, deu uma piscada, e aí falou que o projeto foi importado. Vou abrir o Alimotion aqui novamente, projetos, nada, eu já voltei aqui, e ali está a minha intro novamente, beleza? O que é algo extremamente legal, e funciona do mesmo jeito com os templates. Mas enfim, suponhamos que você queira pegar um projeto seu aí, e exportar, né? O que você pode fazer? Eu vou criar um projeto novo aqui, rapidinho. Olha só, tem um projeto aqui que ele anima a imagem, tá? E ele tem uma música de fundo ali, rua viva. E aí, como você faz pra exportar esse projeto? Você clica aqui em cima, onde eu tô marcando agora. Vai clicar nesses três pontinhos. Mais opções, ele vai ativar o XML aqui no fundo. Clica em Export, beleza? Daqui eu posso compartilhar direto com o WhatsApp, ou você pode salvar em algum outro lugar. Então, vamos supor aí que eu coloquei lá no Google Drive. Escolhi um amplo projeto ali e tal, coloquei em Salvar. Vai falar que vai fazer o Upload. Vai começar a fazer o Upload aqui em cima. O projeto vai fazer o Upload, eu vou clicar em Compartilhar o Link. E aí eu posso mandar o link pra qualquer pessoa. Por exemplo, eu posso mandar ele em algum lugar pra salvar, e depois eu vou colocar pra download, pra quem quiser no meu canal baixar. Inclusive, eram os testes que estavam ali em cima antes, né? E aí, clicando nesse link, a pessoa vem pra cá, e aí ela pode pegar e fazer o download desse arquivo. Como ele é só um monte de TXT, não faz muito sentido, né? Uma outra maneira ainda seria eu vir aqui fora, clicar e segurar, e fazer a mesma coisa, né? Só que aqui ele já mostra o XML direto. Simplesmente vai ter que ir pra box. Vou clicar no XML, vou clicar em Exportar. Vou mandar pro meu Google Drive. Mesma coisa. Fazendo Upload. E nota que fazendo Upload aqui por fora é muito melhor, né? Porque aí o arquivo fica em Zip. Eu vou clicar em Compartilhar. Vou mandar esse link pra alguém, no meu caso aqui pra mim mesmo. Legal, eu posso clicar nesse link. Escolher uma conta pra eu poder fazer o download. Vai fazer o download. Quando terminar, vai pedir pra mim escolher um app pra poder abrir. Eu vou clicar com o Zero Shiver desta vez. E eu vou ter só o XML, beleza? Agora eu vou pegar isso daqui e vou copiar pra um outro lugar, apenas pra demonstrar o que eu estou falando. Eu vou colar ele aqui nessa pastinha mesmo, onde tem as minhas outras mídias. E o que eu vou fazer agora é apagar aquele meu projeto do Alimotion. Eu vou vir aqui e vou apagar ele, é o novo projeto. Vou pegar esse arquivo aqui e vou enviar pra mim no WhatsApp. E agora vocês vão ver que quando eu clicar em Compartilhar isso daqui lá com os arquivos do Alimotion, eu vou importar e ele vai continuar funcionando normalmente, porque os meus arquivos, eles estão nas mesmas pastas que estavam antes. Então, projeto importado. Voltei, olha, ele já adicionou aqui novamente. Eu vou entrar nesse projeto. E tá aí, cara. Esse vídeo é só que ele tá com a mesma animação que antes. E isso daí, qualquer pessoa que baixar, colocar os arquivos do mesmo jeito, e essa opção de compartilhamento, vai ter as mesmas funções. Galera, espero que esse vídeo ajude aí, mano. Eu, cara, passei um sufoco pra poder fazer isso aqui funcionar. E eu vi que muita gente também tava com problema. Então, cara, se te ajudou, se você gostou, deixa seu like aí. E se você também não gostou, fica à vontade, deixa o like, comenta no que a gente pode estar melhorando. Eu sei que foi um tutorial ali um pouco diferente, né? Talvez no futuro tenha maneiras melhores de fazer. Como eu falei, dependendo da sua sorte, ele funciona da maneira mais simples ou não. Mas por ora, é isso daí. Galera, muita calma, jogo em jogo, falou e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON